Trazendo a seguinte informação, a Secretaria Municipal de Mobilidade está orientando pais e estudantes sobre a travessia segura na faixa de pedestres em colégios. Pathy, bom dia pra você. Tem faixa normalmente na porta de todo o colégio, mas muitas, muitas vezes também os pedestres atravessam fora dela, né? Exatamente. Manu, bom dia pra você, ótimo dia pro pessoal de casa. É a operação Volta às Aulas, né? As aulas voltaram na semana passada aqui na capital e hoje os agentes estão fazendo esse trabalho de conscientização. Manu, quem vai dar os detalhes pra gente é o diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade, Horácio Ferreira. Horácio, bom dia, né? Como que vai funcionar essa operação? Um dos principais focos aí é a questão da faixa de pedestres e o que mais vai ser orientado? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manuela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sim, nosso principal foco nesta manhã e nessa operação Volta às Aulas é a valorização do pedestre na faixa de pedestres, a travessia, a segurança dos alunos, que agora, nessa semana, volta todas as classes e escolas, tanto estaduais, municipais, como também as escolas privadas. Agora, a gente tem outros problemas envolvendo porta de escola, como por exemplo a fila dupla. Isso também vai ser orientado ali? Todas as regras, na verdade, relacionadas ao trânsito? Sim, nós estamos, os agentes de trânsito estão aqui orientados para trabalhar em primeiro lugar a educação para o trânsito e orientar essas pessoas a como estacionar, a como parar o veículo com segurança para criança. Hoje é comemorado o dia mundial do pedestre. Então, mais do que nunca, é necessário a gente tratar esse assunto com os pedestres, com os responsáveis dessas crianças. Sobre a faixa de pedestre, qual a forma segura de atravessar? A gente tem que abanar a mão ali? Como que funciona? Qual o papel do pedestre e também do motorista? É importante que o pedestre sinalize a intenção de fazer a travessia, porque o condutor não sabe se ele está aguardando apenas alguém na calçada ou se ele tem a intenção. Então, é importante que ele sinalize com a mão, aguarde o veículo parar e aí só depois de todos os veículos parados é que ele possa atravessar com segurança. O pisca-alerta, ele é uma regra, é uma ferramenta a mais, é um auxílio? É um auxílio, importante auxílio. Inclusive, hoje em Goiânia, os pedestres acabam aguardando que o condutor sinalize com o pisca-alerta. É uma cultura que aqui está se adotando para que ele possa atravessar. Não é obrigatório. Basta que o pedestre esteja na via pública e ele sinalize, então o carro pare. Mas é uma boa opção para o condutor, inclusive para aqueles que estão chegando à faixa de pedestres e acaba pegando o veículo imobilizado para o pedestre passar. Essa operação vai até que dia? São escolas em pontos mais críticos ali que serão visitadas? Como que vai funcionar? Nós estamos estartando hoje, teremos duas semanas de operação. As escolas onde se localizam um trânsito mais adensado, com maior número de veículos, de pedestres e em todos os setores de Goiânia. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí, né? Fica a orientação, a dica. Como você disse, muitas vezes a faixa de pedestres está ali pertinho, né? Mas o pessoal, às vezes, com aquela preguicinha de chegar até a faixa, acaba se arriscando em meio aos veículos. Não faça isso, gente, né? A faixa está aí para a segurança do pedestre e também do motorista, né? Fica mais fácil dele visualizar que tem uma pessoa querendo atravessar ali no local correto. Correto. Foram dadas todas as orientações, então, para o pessoal poder seguir para a escola e ir para as aulas em segurança. Manu, volto com você aí no estúdio. Boa aula para todo mundo, então, né, Pathy? Obrigada pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás Noir. Patrícia Piaça, então, trazendo mais informação a respeito dessa orientação sobre a faixa de pedestres.